Agora eu vou mostrar para você como que trabalha com o Include, como trabalha com o Require e qual que é a diferença do Include e do Require no PHP. Você vai entender bem claramente quais são as diferenças, quais são as vantagens de cada um e com qual cenário você deve trabalhar em cada um desses dois recursos. O Include basicamente, mas o Require faz o mesmo papel. Ele simplesmente tem uma lógica de privilégio diferente. Ele serve para você incluir arquivos dentro do seu código. Nesse caso aqui eu vou criar um exemplo um pouco mais real para você ter ideia como que realmente funciona. Onde nós vamos criar mais ou menos a estrutura de um projeto, de um site, de uma página, por exemplo. E você pode quebrar pequenos blocos. O seu código, por exemplo, você pode quebrar o header da página, que é aquela parte inicial, em um arquivo separado, o footer. Você tem um content, o que é o conteúdo, o content da sua página. Então você pode usar o Include dessas partes separadamente. Eu vou mostrar isso na prática, como você aplica esse conceito em diversos cenários trabalhando com o PHP. Então vamos lá. Então eu vou criar aqui não um arquivo, mas sim uma pasta agora. Chama ela de site, por exemplo. Aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado index, por exemplo. Esse é o ponto de partida do nosso site. Pode ser index.php, index.html. Eu vou criar o conteúdo do HTML aqui, que é o escopo do HTML básico. Então basta simplesmente HTML, vem essa opção HTML5 aqui. Ele já cria toda a estrutura básica do HTML para a gente. Para que você já saiba trabalhar com o HTML, tenha pelo menos a noção básica, que o HTML basicamente é tags. Então aqui nesse nosso HTML, fechou ele aqui. O banner é o conteúdo, que é o próprio conteúdo do site. O header nós vamos fazer nossas configurações, como por exemplo deixar a codificação de senha, que é muito importante. Aqui é a questão de zoom, para quando está em um dispositivo mobile, ele já aplica automaticamente. Algumas resoluções melhores aqui. Que é para a questão responsiva. Aqui só para a questão de compatibilidade com o navegador da Edge, aqui da Microsoft. E aqui o título da nossa página. Como por exemplo, meu site em PHP. Aqui em linguagem você pode colocar PTBR. E aqui em banner vai ficar o nosso conteúdo em si. Por enquanto, eu vou deixar essa mensagem aqui apenas, olha lá, só um site. Só para a gente abrir aqui e ver que acessou com sucesso. Então eu vou colocar aqui site, que é a parte que nós acabamos de criar. E ele já vai abrir aqui o arquivo index que nós acabamos de fazer. Então está aqui, olha lá, só um site. Não deu nenhum reto de acentuação por causa dessa configuração aqui, esse metacharset, o tf8. Posso ter essa impressão aqui em PHP. Nesse caso aqui, como tem HTML para baixo, eu preciso fechar o PHP. Então aqui eu faço um echo lá, só um site. Então nós já estamos utilizando o PHP dentro do HTML aqui, para fazer o que for necessário. Aplicar lógicas, criar operações matemáticas, enfim. Eu vou colocar aqui um texto e falar assim, sou o conteúdo do site. Ok. Aqui eu poderia ter o reader da nossa página. Então eu crio a nossa tag reader e coloco o reader da página aqui. Eu podia colocar dentro do H1. Ao atualizar que está aqui o reader, eu posso colocar o footer da nossa página. Eu só coloco esse credo dentro do Adiv. Então aqui o footer seria o rodapé da nossa página. Então tem aqui o reader, o footer e o conteúdo do site em si. Eu posso, por exemplo, isolar essas partes aqui, onde eu posso ter o reader em uma página específica, e posso ter o footer em uma página específica também. E eu posso incluí-los aqui nessa nossa página. Então como que eu posso separar esse reader aqui? Até mesmo para esse arquivo que não ficar tão grande. Porque obviamente esse reader aqui pode ter várias linhas de código. O nosso conteúdo vai ter centenas de milhares de linhas de código aqui. O footer talvez vai ter bastante clientes também de código. Então talvez fique muito bagunçado o mesmo arquivo. Então você pode quebrar isso em pequenas partes para ficar mais fácil de gerenciar. Então eu vou criar o nosso reader aqui. Posso dar um CTRL X. Vou criar um novo arquivo aqui dentro do site, ou uma nova pasta para ficar separadinho também, como você quiser. Vou criar a nova pasta, chamar de includes. Nessa pasta includes eu vou criar um arquivo chamado reader.php. E eu posso salvar esse arquivo aqui. Lembrando que um arquivo PHP pode ter HTML, não precisa ter só especificamente o PHP. Mas se você for trabalhar com PHP aqui, diz que se tiver HTML para baixo, é importante você fechar o PHP. Então aqui nosso reader está pronto. Posso inclusive fechá-lo aqui. Vou dar um CTRL X aqui no footer também. Salvo esse arquivo. E aqui dentro de site includes, vou criar um arquivo chamado footer.php. E cola aqui e salvo também. E agora basta simplesmente eu fazer o include desses itens. Então a gente já separou o conteúdo do nosso site aqui, agora eu posso simplesmente fazer o include deles para incluir aqueles arquivos lá. Se eu atualizar aqui, veja que está só o conteúdo do site. Então tem a sua função CTRL para ver o código fonte da página. E simplesmente essa dica que nós escrevemos aqui com a nossa impressão em PHP. E para incluir esse cara então, eu vou abrir o nosso PHP, fechar o PHP, já que tem HTML na página também. E aqui eu faço o include. Então include. Aqui nesse include, eu passo qual que é o caminho dele. Então ele está dentro de uma página chamada includes. Com o nome de header.php. Se eu voltar aqui a atualizar, veja que ele já incluiu aqui no código fonte da página. Se eu atualizar aqui, já inclui o nosso header com sucesso. Então o include, ele faz exatamente esse papel. Ele inclui arquivos dentro de uma página específica. Posso fazer essa mesma lógica aqui para incluir o nosso footer. Então o footer também está dentro de includes footer. Atualiza aqui e veja que funcionou com sucesso. Então está incluindo dinamicamente nossos arquivos aqui. Além do include, existe o include once. Vou simplesmente deixar include once aqui e atualizar. Você vai ver que não mudou nada. Qual que é a diferença do include com o include once? Esse include once aqui, a vantagem dele em relação ao include. Então esse once aqui, ele vai incluir esse arquivo aqui apenas uma única vez. Imagina se esse aqui estivesse presente em um loop. Ou estivesse incluindo por algum motivo várias vezes esse mesmo header aqui. Então o include once, ele vai garantir que vai incluir apenas uma única vez. Então essa é a diferença do include para o include once. Então eu vou deixar aqui com o include, e aqui embaixo com o include once para ficar como documentação. Em contrapartida ao include, nós temos o require. Aqui eu vou comentar esse include aqui, que já ficou bem claro para você. E eu vou utilizar o require. Então aqui eu faço require. e eu vou passar o caminho do arquivo que eu quero requisitá-lo aqui. Então ele está dentro de includes. Com o nome de reader.php. Se atualiza aqui, está do mesmo jeito. E qual que é a diferença do include para o require? A diferença é que o include, ele simplesmente inclui esse arquivo aqui. Mas se, por exemplo, esse arquivo lá de reader tiver algum erro, ele simplesmente não prejudica em nada o nosso código. Ou seja, no caso do include, ele continua a execução do que está aqui para baixo. Normalmente, independente do erro que tiver que ir, se der uma falha, ele incluir. Enfim, ele procreide, ele procede na execução do nosso código aqui. Já o require não, ele obriga a ter esse cara daqui. Se esse cara daqui, ou seja, não encontrar esse arquivo aqui, que é o nosso reader.php, ou ele tiver algum erro, tiver alguma confuração errada, tudo que está aqui para baixo, simplesmente não funciona. E qual o cenário que é melhor utilizar cada um? Tudo depende muito do cenário. Por exemplo, se for um arquivo de confuração, para você ter conexão com o banco de dados, você vai fazer uma conexão e precisa incluir um arquivo que tem os dados de conexão ao banco de dados. Nesse caso, você utiliza o require, porque se a sua aplicação não conectar ao banco de dados, ela precisa de conexão ao banco de dados, não faz sentido continuar se der algum erro em algum ponto ali. Então, nesse caso, que é um critério bem avançado, você utiliza o require. Porém, se for um caso de um include, de um reader, igual nós fizemos esse caso aqui, o include está mais do que o suficiente para a gente. Ele serve muito bem aqui. E também, em contrapartida ao require, temos o require once, que funciona da mesma forma do require, porém, da mesma lógica, ele inclui apenas uma única vez. Normalmente, quando eu vou fazer um require, eu utilizo o require once, porque a gente tem a garantia de estar incluindo aqui o arquivo apenas uma única vez. Então, com isso, ele deixa a nossa aplicação significativamente mais leve, dependendo da lógica que você aplicou ali. Então, essas são as opções de você incluir arquivos aqui. Se eu atualizar com o require once aqui, pode ver que continua do meu jeito. E essas são as opções de você incluir arquivos externos, ou seja, arquivos com outras configurações aqui dentro. Lembrando que aqui dentro desse reader, por exemplo, eu poderia dar uma lógica, eu poderia fazer uma impressão aqui, posso fazer uma impressão aqui, desse jeito aqui, veja que nosso PHP aqui dentro, nossa reader também funciona com sucesso, já que são arquivos .php. Essa impressão também eu posso simplificando desse jeito aqui, já com uma impressão bem simples. Posso tirar o eco, deixar com a abertura desse jeito aqui. Funciona também do mesmo jeito, já que eu estou simplesmente imprimindo aula, nem precisaria desse ponto de virgo aqui no final, porque é uma instrução bem simples. Enfim, então esse aqui é o conceito do include no PHP. Pratique bastante esse exemplo aqui, pratique exemplos semelhantes, porque só com a prática que você vai conseguir pegar esses conceitos e com isso aplicando o seu dia a dia, quando você estiver trabalhando com PHP para criar seus sites, sistemas, o que você quiser. E aí E aí E aí